O caso da Suzy chega a ser um caso único na história da ufologia brasileira? Não, o caso da Suzy não é o único, nem na ufologia brasileira, nem na ufologia mundial. Já tem relatos de milhares de casos como esse, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Só no meu consultório eu já tenho vários. Mas como acontecem esses sequestros? Tanto na história de Suzy, como na do filme, seres estranhos surgem na casa das mulheres escolhidas e as carregam para lugares que depois elas mal conseguem lembrar. A brasileira Suzy precisou se submeter a uma hipnose regressiva para recordar esse momento. Eu tinha uma memória bastante clara de uma certa noite, de um desses dias em que eu estava num local onde o meu corpo flutuava. Testes eram feitos nos meus braços e eu tinha vários tubos na boca, no nariz e foi retirado um óvulo meu. Olha, nós temos diversas descrições dessas experiências, mas de um modo geral elas seguem um padrão. Um dos padrões é aquele que a Suzy já relatou. E um segundo seria uma inseminação, que nós não sabemos se o óvulo é retirado, é geralmente com um aparelho como um tubo de um aspirador, é um por sucção. E depois esse óvulo é inseminado e reintroduzido, ou se ele já é inseminado na própria pessoa e o feto é geralmente retirado entre três e quatro meses de idade. Muitas vezes não tem nem consciência dessa gravidez. Ela pode até sentir algum distúrbio hormonal, sentir que engrossou um pouco, o seio está endurecido, mas ela não tem muita ideia de que esteja grave. Ela permanece com as suas funções biológicas normais. Isso, isso. Agora muitas vezes ela chega até a saber que está grávida. E depois esse bebê desaparece e ninguém sabe como esse bebê desapareceu. O americano Buddy Hoppings reuniu um arquivo tão grande de casos como este que já tem suas conclusões sobre os objetivos das experiências genéticas. No Congresso Internacional de Ufologia em Curitiba, ele ouviu a história de Suzy e deu a sua opinião. Ele diz que eles parecem estar aqui basicamente porque têm um interesse extremo em misturar o DNA deles com o nosso. É como se estivesse em busca de algo que o organismo deles precisa. Mas cruzar a fronteira desse mundo desconhecido, real ou imaginário, tem sido uma experiência dramática para essas mulheres. Suzy diz que repetiu várias vezes essa viagem. A última, ela nunca mais esqueceu. Estava então dentro do berçário. E lá você então vê. Era um berçário? Era um berçário. E esse berçário era enorme. E tinha vários incubadoras. Você via lá dentro os fetos, todos eles monitorados. E eu estava ali para amamentar as crianças que já haviam nascido. Mais tarde, eu me lembro que eles me apresentam uma criança e diz que aquela criança era o meu arquivo genético. E quando eu olhei, eu não tenho, eu costumo dizer sempre isso, eu não tenho palavras no dicionário para descrever a minha emoção, o meu sentimento. Eu não posso olhar o céu hoje como qualquer pessoa. Eu não tenho uma parte espiritual perdida lá em cima. É um pedaço meu, que me toca profundamente, porque eu sei que está vivo lá. Cat Davies é a americana que no filme Intruders, como a brasileira Suzy, teria sido sequestrada por extraterrestres e submetida a experiências genéticas. O nome é fictício, mas o filme tenta mostrar cada detalhe dos relatos reais em que foi baseado. Esta imagem não é do filme. É real. Uma foto da mulher que inspirou a personagem Cat Davies na cozinha de sua casa, mostrando a marca de um corte que apareceu em seu corpo sem nenhuma explicação. Para o ufólogo Buddy Hopkins, este é mais um sinal que não deixa dúvidas. Eles, os visitantes extraterrestres, acreditam que o corpo humano contém elementos genéticos que podem contribuir para aperfeiçoar a raça deles. Ou seja, eles não são inimigos para nos conquistar e nem amigos para nos ajudar. O que eles querem é resolver um problema deles. Como Cat Davies e como a brasileira Suzy e muitos outros, ela se considera uma vítima. Vítima involuntária de fenômenos, no mínimo estranhos. E pode fazer parte, quem sabe, de um certo grupo de pessoas que mesmo sem querer, conseguiu viver o futuro. Seria a Mula Sem Cabeça um disco voador? Daqui a pouco vamos a São Tomé das Letras, capital dos ETs no Brasil. No mapa ufológico brasileiro, a pequena São Tomé das Letras, no sul de Minas, é uma espécie de capital. Um lugar onde testemunhos do aparecimento de discos são cada vez mais frequentes. Uma aura de mistério parece envolver estas terras de São Tomé. Onde, dizem, não é preciso ver para crer. Aqui, basta apenas acreditar. A cada pôr do sol, a cidade se prepara. É a promessa de mais uma noite de busca, encanto, magia e muita expectativa. Nos fins de semana, sempre que anoitece, a cidade de São Tomé das Letras transforma-se num grande observatório. Centenas de pessoas, em sua maioria turistas vindos dos mais diferentes pontos do país, dirigem-se para determinados pontos no alto da montanha, na esperança de verem também os sinais luminosos que, de quando em vez, aparecem por aqui. A luz das fogueiras, às vezes, mal consegue iluminar os rostos em vigília, à espera de um sinal. Um segredo que só este homem parece conhecer. Há 20 anos, que Luiz Noronha diz ter adquirido o dom de pressentir a hora e o local em que eles, os discos, estabelecem contatos. Desses fenômenos luminosos, qual foi aquele que mais te impressionou? Eu observei no céu um objeto em forma de um charuto. E atrás desse objeto, diversos outros objetos menores que bailavam, sabe assim? Bailavam, faziam manobras impressionantes no céu. E foi quando a minha mulher me disse assim, olha o outro. Eu quando falei, não, estou vendo. Ela falou assim, não, lá. Quando eu olhei, vinha descendo um objeto, mas do jeito que ele veio, me entrou dentro da nave. Além de testemunha, Noronha é um mestre na arte de registrar as histórias sobre o aparecimento das naves. Ninguém como ele sabe distinguir, nas palavras do homem gênero do campo, a diferença entre a realidade e a imaginação. O senhor, por acaso, nas suas andanças, vindo de Santo Mepa, aqui para a fazenda, o senhor nunca observou no céu alguma luz assim, laranja ou vermelha ou branca, que andasse? Ah, eu já vi. Já viu, senhor? Muitas vezes eu estava. Muitas vezes. É. O senhor acha que essas luzes eram o quê? Que é, senhor? O ouro, né? A mãe do ouro, né? A mãe de ouro. Que o povo fala que a mãe de ouro está andando. Mãe do ouro, mula sem cabeça, boitatá, histórias de fantasmas e assombrações sempre estiveram presentes na paisagem noturna do interior do Brasil. Mas segundo alguns estudiosos da ufologia, essas visões, na verdade, não passariam de representações de seres e naves extraterrestres, que o nosso caboclo, com a sua ingenuidade, teria transformado nos mitos e nas lendas que hoje fazem parte do folclore brasileiro. Quem investiga a raiz de todas essas lendas é o ufólogo Antônio Faleiro, que vive em Passatempo, também no interior de Minas. Dizem que os céus desta cidade, onde o tempo custa passar, são privilegiados. Os preferidos pelos visitantes de outros planetas. Pesquisadores de todo o país vêm para cá na esperança de registrar um momento como este. Os avistamentos mais importantes ocorridos na região de Passatempo são registrados pelo seu Antônio Faleiro em desenhos como este aqui. Este, por exemplo, que é muito bonito, representa o quê? Isso representa a mulher de branco, uma assombração presente aqui no município de Passatempo, na zona rural, que os moradores interpretam como uma mulher toda vestida de branco, dos pés à cabeça. Nada mais do que uma nave profusamente iluminada. O que isso aqui representa? Este aí representa a mula sem cabeça. A mula sem cabeça, né? Uma nave pousada, com o farol para a frente, um holofote, metindo uma luz avermelhada para a frente, que o caboclo interpreta como uma mula sem cabeça, soltando fogo pela garganta. Aí nós temos a mãe do ouro. A mãe do ouro é uma bola de fogo que voe de uma serra para a outra. Este aqui é o boi tatá, no norte do país, é a cobra de fogo. O boi tatá é uma nave também profusamente iluminada. Alheia presença de tantos curiosos, a cidade só parece ter olhos para os turistas de outras galáxias. Tanto que construiu dois observatórios para recebê-los. O mais novo foi batizado com o nome do próprio Faleiro, em homenagem às suas pesquisas. Nós vamos conhecer agora o primeiro observatório ufológico do Brasil. Ele foi imaginado e construído pelo seu Antônio Faleiro. Senhor Antônio, qual é o significado desse quadro bem na porta de entrada do observatório? Isto aqui nós desenhamos o Sol e os planetas. E abaixo da Terra, um ser humano com a mão para cima e sinal de paz. Seria uma espécie de uma mensagem de boas-vindas aos visitantes de outros planetas. Exatamente. O nosso objetivo é este, é tentar um contato de terceiro grau aqui no observatório com esses seres que pesquisam a região de Passatempos em Minas Gerais. Foi exatamente aqui que você fez o teu primeiro contato. Exatamente. Como é que foi? Foi da seguinte maneira. A gente estava de motocicleta e de repente vimos o OVNI numa serra distante. Estava pairando a baixa altura sobre uma mata. Com muita luz? Com muita luz. Era uma luz pequena, então nós começamos a piscar o farol da motocicleta. E nesse momento que eu insistia, de repente o OVNI piscou também três vezes. Aí eu mudei a sequência de piscadas. Passei a piscar duas, quatro, uma. E ele sempre respondia na mesma sequência de piscadas. Todos os moradores de uma rua inglesa veem uma esquadrilha de ufos. Seria alucinação coletiva? Você vai ver daqui a pouco. Eles já estão entre nós. Pertencem a várias espécies, mas não são alienígenas. Você pode encontrá-los nos lugares mais insuspeitados. E eles se reproduzem muito rápido. Eles, os ufólogos. O estudo dos objetos voadores não identificados com este nome de ufologia tem menos de 50 anos. Durante esse meio século, aqui na Grã-Bretanha, por exemplo, as associações de ufologia vêm registrando uma média de 100 casos por ano. Desde avistamentos até contatos do terceiro grau. Timothy Good é um best-seller garantido. Com mais de 30 anos de vigilância celeste, ele é quase um mito na comunidade ufológica. Timothy Good teve acesso aos arquivos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Ele nos mostra páginas e páginas de documentos secretos. Longos trechos foram totalmente apagados. O Sr. Good diz que é uma forma de proteger as fontes e os métodos de obtenção de informações. Timothy Good afirma que em 1947, no Novo México, o governo americano resgatou um disco voador e seus dois tripulantes. Os corpos dos alienígenas teriam sido analisados. Com base nesses estudos, ufólogos americanos fizeram a radiografia do ET. Corpo pequeno, em média 1 metro e 10 centímetros. Olhos muito grandes. Em lugar de nariz, duas pequenas aberturas. Boca pequena e sem dentes. Órgãos internos bem simples. Um único órgão faz o papel de coração e pulmão. O sistema digestivo é mais eficiente que o nosso. A pele é elástica e muito resistente. O cérebro, mais complexo que o nosso, com mais massa cinzenta. É a parte da frente do cérebro que controla a visão e não a de trás, como nos humanos. Os ouvidos, pequenos, são muito melhores que os nossos. Eles possuem um órgão desconhecido que elimina as impurezas. Tem quatro dedos nas mãos e quatro dedos nos pés. Só comem vegetais e vivem de trezentos e cinquenta a quatrocentos anos. A nave que os americanos capturaram teria sido estudada e até testada no ar. Segundo o ufólogo, daí vieram novas tecnologias. E ele cita o avião Stealth como exemplo. Albert Budden abriu a cabeça para novas possibilidades e chegou à seguinte conclusão. UFOs existem, mas não vêm do espaço pós. São experiências induzidas por radiações eletromagnéticas geradas pela própria Terra. Em vez de objetos não identificados, o professor Budden os chama de fenômenos atmosféricos não identificados. Quando se chega muito perto de um desses fenômenos, afirma Albert Budden, são criados estados alterados de consciência. Daí as histórias de avistamentos, contatos e raptos seriam todas reais, mas aconteceriam dentro do cérebro. Você acredita que alguém seja capaz de fotografar um disco voador com tamanha nitidez? Estas fotos pertencem ao caso mais polêmico da ufologia mundial. O autor delas é o suíço Eduard Billy Meyer, um homem que metade dos ufólogos considera um impostor e a outra metade um descobridor. Este filme também foi feito pelo suíço Meyer. Seria mais uma fraude? Este filme foi pesquisado pelo Major Komovonkeviks no local. Ele verificou que essa árvore nunca existiu. Uma outra coisa, o objeto faz movimentos ao redor da árvore, tipicamente como um movimento pendular. Ou seja, como se tivesse um fio acoplado no objeto aqui em cima. Eu acho que é uma fraude esse filme. Este é o mais polêmico dos filmes realizados pelo suíço. Ele teria conseguido documentar um momento raro. A desmaterialização de um disco voador. Verdade ou mentira? Determinadas análises que foram feitas mostram que quando o objeto desaparece e depois torna a aparecer, há um processo em que há um corte da foto e o encaixe de uma sequência posterior. Como se fosse feita uma edição, como se fosse feita uma emenda. E isso, obviamente, desqualifica a filmagem por inteiro. Nós chegamos ao ponto de não aceitá-la como uma filmagem legítima de disco voador. Embora ela seja realmente impressionante. Quando um indivíduo conta a história de sua experiência com discos voadores, geralmente fica submetido ao descrédito geral e muitas vezes exposto ao ridículo. Afinal, a pessoa se torna a única testemunha de um episódio, no mínimo, estranho. Por isso, casos de avistamento coletivo são valiosos para a ufologia. Como o caso dessa ruazinha aqui, num subúrgio de Bristol, onde desde o dia 27 de junho, todos os moradores têm visto luzes incomuns no firmamento. É o mistério de Pave Clothes. Era mais de meia-noite quando eles apareceram pela primeira vez. Duas vizinhas que conversavam no jardim trataram de acordar toda a vizinhança. Em 20 minutos, a rua estava cheia de gente olhando para o céu. Dezenas de luzes coloridas sobrevoavam Pave Clothes. Sobre os telhados, surgiu um objeto, dos grandes, acompanhado de três pontos brancos. Um deles passou zunindo, cruzando o céu de horizonte a horizonte, em menos de 15 segundos. Os objetos não faziam barulho e eram incrivelmente rápidos e brilhantes. O avistamento coletivo uniu a comunidade de Pave Clothes. Eles criaram até um sistema de plantões noturnos para ficar de olho no céu. Mas a única prova que eles têm é um vídeo feito no amanhecer daquela estranha noite. Alguns ufólogos contestam a história deles, dizendo que o que aparece no vídeo é claramente o planeta Vênus. Não me importo, diz o mecânico Pesh Hudson. Eu vi, eu sei. Quando identificado, um objeto deixa de ser não identificado, certo? Errado. No caso dos moradores de Pave Clothes, não há identificação que afaste a obsessão. Depois da experiência coletiva, todos eles viraram fanáticos pelos discos voadores. Nós fomos com eles numa excursão noturna a um dos picos mais altos do sul da Inglaterra. São passeios organizados por grupos de ufólogos que varam às noites vigiando o céu. Um dos guias mostra intrincadas tábuas de cálculos. Eles acreditam que estudando as constelações, é possível localizar as naves-mães. E aí, prever onde irão aparecer os ufos. Em uma dessas vigílias, o grupo conseguiu filmar uma luz alaranjada, muito e riqueta, que ficou com eles por quase uma hora. Esta noite, houve vários alarmes. Falsos. Mas a persistência e o espírito esportivo da turma são mesmo admiráveis. Venta, faz frio, é madrugada. Mas eles insistem. Cada luz no céu pode ser um sinal, cada estrela pode ser mais do que uma estrela. Se eles vierem, estes estarão a postos. Se não, terá sido mais um dos sonhos de uma noite de verão. Verão? Esta noite, não viram. Mas vão continuar rastreando o céu. Como um cachorro que late tentando morder um facho de luz na grama, o homem sempre olhou pras luzes lá de cima. E encontrou mais perguntas do que respostas. Um piloto russo convence seus chefes. Discos voadores derrubaram dois caças pilotados por ele. Você vai ver daqui a pouco. Sequência do voo e do pouso de uma mancha escura nos confins da Sibéria. Uma esfera misteriosa fazendo evoluções nas montanhas do Cáucaso. Estes retratos em branco e preto são as evidências mais fortes que se pode encontrar na Associação Ufológica da Comunidade de Estados Independentes. Países onde até bem pouco tempo atrás, câmaras domésticas de vídeo não existiam. Segundo um dos mitos mais recorrentes na literatura ufológica, os soviéticos guardariam os maiores segredos sobre o extraterrestre. Corriam histórias de contatos entre astronautas soviéticos, recordistas de permanência no cosmos e alienígenas na órbita da Terra. O problema, de acordo com os ufólogos, era a KGB, que escondia toda a informação. Os ufólogos eram tratados como dissidentes. Conta o mais respeitado pesquisador de ufos da Rússia, Vladimir Ajajá. Vários foram internados em hospícios. O comitê central tinha uma lista negra dos que cometiam a tal pseudociência da burguesia decadente. Depois de agosto de 91, ufólogos russos exigiram e conseguiram acesso aos arquivos secretos da KGB sobre objetos não identificados. Constatamos que não se tratava de um trabalho sistemático e científico, afirma o professor Ajajá. Encontramos 2 mil documentos, mas eram todos estudos e relatórios ocasionais. A maior parte, testemunhos de pilotos de avião que viram coisas estranhas no céu. Frequentemente, pilotos de aviões voltam à Terra com relatos de avistamentos de objetos não identificados. Aqui na Rússia, um piloto que voou bem mais alto, um astronauta, tornou-se o presidente da Associação Ufológica da Comunidade dos Estados Independentes. O astronauta Pavel Popovich, condecorado duas vezes, herói da União Soviética. Quais foram os motivos que o levaram a tornar-se presidente dessa associação? Alguma história pessoal? A única vez que via algo não identificado foi num avião, indo de Washington para Moscou, diz o cosmonauta. Popovich garante que as histórias de contatos imediatos em torno da Terra são invencionices. Se tomarmos 100% do que se fala e escreve sobre UFOs, apenas 5% podem ser considerados pesquisa científica séria, afirma o herói Popovich. O astronauta usa hoje o seu prestígio para ajudar na solução de enigmas celestes. Histórias inexplicáveis, como a do piloto Maxine Churbakov. Você pode acreditar que um objeto não identificado paralisou e incendiou, sem usar nenhuma arma aparente, essa máquina de guerra chamada MIG? Você pode não acreditar, mas a justiça militar russa acreditou. No dia 14 de agosto de 1991, o piloto Maxine Churbakov, de 19 anos, fazia um voo de treinamento na Sibéria. A 1.400 metros de altitude, com 14 minutos de voo, Maxine informou ao controle em terra que algo estranho estava acontecendo. O motor estava parando e o número de rotações da turbina estava reduzido a 20% do normal. Nenhuma resposta do controle. Maxine se comunica mais uma vez com a terra. No terceiro contato pelo rádio, ele diz, tenho que me catapultar. Silêncio no rádio, silêncio no avião. O motor parou totalmente. Um minuto depois da primeira mensagem, vem a resposta do controle. Catapulte-se. Maxine conta que depois desse primeiro incidente, ele passou por exames médicos completos e foi isento de culpa. Onze dias depois, lá vai Maxine voar de novo. Desta vez, estava a 4.000 metros, quando viu se aproximar à sua frente, do lado direito, uma esfera cor de fogo. Ele informou à terra que estava vendo um UFO. Enquanto falava com o controle, o objeto se aproximou velozmente. O motor parou, o sistema elétrico pipou e o avião começou a pegar fogo. Maxine Churbakov teve que saltar de paraquedas de novo. E aí, a justiça militar não perdoou. Abriu inquéritos contra o jovem, acusado de crime contra o patrimônio do Estado. Depois de meses de investigação, a Procuradoria Militar concluiu que Maxine não havia cometido nenhum delito. O professor Ajajá afirma que o jovem piloto pertence a uma categoria de pessoas que, não se sabe porquê, atrai UFOs. Agora, fora da aeronáutica e recém-casado, Maxine Churbakov desfruta a lua de mel em Moscou e sonha com um emprego na aviação civil. Quem se habilita a ser passageiro dele? O astronauta Pavel Popovich lutou muito pela absolvição do nosso mal fadado piloto. Como o presidente cético de uma associação ufológica, Popovich fala com o conhecimento de causa de quem já esteve lá em cima. Com a palavra, o cosmonauta. Não tenho dúvidas de que exista algo mais desenvolvido do que a civilização terrestre. Não sei como isso se chama, razão superior, Deus, ET, mas isto existe. Me convenci disto quando fui ao cosmos e vi esse enorme mundo infinito em movimento e harmonia. Não tenho mais dúvidas, nós não estamos sozinhos. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém.